Mais uma vez estamos aqui no bairro São Francisco, iniciando a obra de pavimentação da rua Antônio Domingos Teixeira, que é a rua da escola. Passa mais três trechos de ruas também que vão ser complementados. Todas as ruas que sempre tem a infraestrutura necessária, esgoto, a gente está pavimentando na cidade inteira, conforme é uma determinação do prefeito Nilo Coelho, de soltar toda a pavimentação dentro da cidade de Guanambi. E como já estamos trabalhando em vários bairros já executados, como o Ipiranga, São Vicente, Morada Nova, parte do Sandoval, nós estamos lá também trabalhando com uma obra enorme de drenagem, 720 metros de drenagem pluvial, para depois implantar a Avenida Almir Francisco. E em seguida vamos iniciar já com a licitação definida para a construção do Canal do Belém, onde também vai ser implantada a Avenida Deputado do Gessino, Coelho. E em trabalhos no bairro Ipanema. Ipanema, todas as ruas serão pavimentadas. Em seguida iremos para o bairro Renascer. Temos ali também algumas ruas de outros loteamentos ali, sem pavimentação, mas já com estrutura de esgoto que também serão pavimentadas. Essa rua aqui, ela é sempre bem solicitada, aqui existe uma escola. Vários pais sempre trafegam, vai mudar completamente, né? Essa rua, ela vai ter um trecho pavimentado com asfalto e outra com um piso de bloquete. Então, seguindo as determinações do nosso prefeito, sempre com várias obras, eu estou falando de obras de pavimentação, mas temos também obras de construção civil, a obra da biblioteca já em andamento e processo já de iniciar a construção do Hospital de Mutantes e outras licitações que estão encaminhadas de grande importância, como o centro de abastecimento aqui de Guanabir, o CEASAG, que será implantado também ainda nessa administração, está em vias de iniciar o processo de licitação. E nessa sequência, o prefeito, o nosso prefeito Nilo Coelho, tem nos cobrados e a Secretaria de Infraestrutura, junto com a Secretaria de Planejamento e as outras secretarias de governo, está dando o retorno que a comunidade de Guanabir benesse, demonstrando, planejando e mostrando as obras, não só falando, mas mostrando as obras executadas e as obras em execução.